MC Mista, diretamente da Colômbia É o AD das NG MC DJ Acompanha o vídeo Ela só quer os criminoso com cabelo disfarçado O corpo tatuado e a cara demorado O bigode na trena, a cara do problema De perder na cintura, te amar ou algemar Eu vou te botar sem medo Botando nessa puta, bate forte Me machuca, criminoso, tatuado Só de olhar, ficou maluco Sentou com força e com talento Rebola com a pinta denta Sentou com força e com talento Rebola com a pinta denta No teu ouvido gemendo Fode essa chota que hoje é tua Amanhã a gestão muda Amanhã a gestão muda Então fode me machuca Botando nessa puta, bate forte Sentou com força e com talento Rebola com a pinta denta No teu ouvido gemendo Fode essa chota que hoje é tua Amanhã a gestão muda Então fode me machuca Ela só quer os criminoso com cabelo disfarçado O corpo tatuado e a cara de malvado O bigode na trena A cara do problema De perder na cintura, te amar ou algemar Eu vou te botar sem medo Botando nessa puta, bate forte Me machuca, criminoso, tatuado Só de olhar, ficou maluco Sentou com força e com talento Rebola com a pinta denta Sentou com força e com talento Rebola com a pinta denta No teu ouvido gemendo Fode essa chota que hoje é tua No teu ouvido gemendo Fode essa chota que hoje é tua Amanhã a gestão muda Amanhã a gestão muda Então fode me machuca Botando nessa puta, bate forte Bate forte Sentou com força e com talento Rebola com a pinta denta No teu ouvido gemendo Fode essa chota que hoje é tua Amanhã a gestão muda Então fode me machuca Botando nessa puta Ai piranha Esse bebê não tem jeito Trava bem o nome dele